E vamos lá! Estamos aqui de volta com mais um Survival. Bom galera, nós estamos hoje com Green Tales Land, Italy X. Bom, é engraçado que no Steam não está falando que é Italy X não, né? O Mike está mostrando, já fiquei feliz já. Então vamos lá aqui, do jeito que eu iniciei eu vou entrar no jogo. Starts Land, Green Tales Land. Como é que essa bodega aqui? Essa terra é melhor para New Players aprender as mecânicas do jogo. Bom, já está ensinando aqui nesse local, vou entrar aqui então. Esse aqui é um tutorial. É isso aí. Onde que eu estou aqui, hein? O que é isso aqui? Opa! Vamos lá. Peguei uma banana e uma água aqui, hein? Rapaz, olha o calor que eu vim comendo ali em cima, ali, cara. Ô temperatura lá, ó. 58 graus. Vou dar uma de ponta dentro da água aqui. Rapaz, vou morrer. Por que eu vou fazer isso, cara? Sou burro, bosta, hein? Vamos, 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 vamos. Acabar morrendo nessa bosta aqui. Ou não? Acho que não, hein? Maravilha. Estou achando um negócio de tênis gráfico aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá louco? O negócio tá em resolução 640x480? Não? Vim pra cá. Tá tudo no último, a resolução tá uma bosta. Oxi. Não aplica não, cara. Vamos voltar ao menu aqui. Vamos ver aqui. Controls. Oxi. Rapaz, não tem como mexer aqui no... na resolução do jogo, não, cara. Acho que é só isso mesmo, hein? Eita, caramba, cara. Entendi essa não, hein? Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo, então. Como assim a resolução tá feia pro bosta, hein? Pera aí, galera. Vou dar uma olhada de como que faz se mudar isso aqui e já volto. Bom, galera. Estamos aqui de volta. E a bosta do jogo não tem como você mudar a resolução, não. Isso aqui tá em acesso antecipado e é assim mesmo. Não entendi como é que faz aqui. Já tentei mil maneiras aqui, mas não deu não. Então... Vamos jogar essa bodega desse jeito aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos atravessar aqui. Opa. O que que é isso aqui? Vamos apertar o QG. Vamos apertar G aqui, mas não deu em nada não, hein? Vamos embora daqui antes que eu morro folgado aqui. Vou ficar revoltado aqui. Bom, provavelmente isso vai colocar a resolução melhor. E, rapaz, já tá chovendo já, cara. Vou colocar uma resolução melhor nos próximos update, né? Enquanto isso... Vamos jogando esse meme é o que tem. Tô pegando a bodega aqui. Vamos ver o que que nós faz com isso aqui, hein? Ah! Vamos ver que inventário. Rapaz. Opa. Tô ficando molhado aqui. Se eu ver se eu esconder aqui da... Me protejo dessa... Bodega aqui. Rapaz, tô ficando molhado não, rapaz. Aquilo ali é acídica. Tá de boa. Tá louco, amigo. Vamos ver aqui, cara. Pega essa madeira aqui. Vamos farmando. Vamos farmar. Vamos farmar. E esse capim aqui? Será que tem como pegar esse? Tem, não. Esse trilho também, não. Opa, pedra. Vamos ver se é que é inventário. Hum... Aqui é os ítomos que eu tenho aqui, ó. Olha o craft aqui, ó. Craft Clot. Requece três fibras. Ó, rapaz. Tem forno. Tem tocha. Tem parede. Porta. Workbench. Que isso? Opa. É uma chuva. Veio um barulho esquisito aqui. Fiquei meio bolado aqui, cara. Vou pegar os itens aqui primeiro e depois vamos ver o que a gente faz aí. Dói não é que farol lá, ó. Tô ficando com fome já também, cara. É... Eu tô vendo já tudo, já. Vamos ver o que dá pra me fazer aqui. Rapaz, tem como fazer um machado, não? Rapaz, não tem não, cara. É, tá osso aqui, hein. Vamos dar uma explorada no local aqui, rapaz. Toda hora eu aperto o botão errado aqui. Vamos dar uma explorada na bodega aqui e depois vamos ver o que a gente arruma aí. Rapaz. Rapaz, é um jogo doido, cara. Parece que o jogo é pintado em aquarela. Pega meu filho, ué. Pintei o F aqui um milhão de vez. O que é isso? Deu um risco lá na frente, lá que eu acho que é do gráfico. Bom, é isso aí, cara. É a magia do Early X. É a magia dos jogos em acesso antecipado. Tamo nelas. Estamos nela. Pá. Vamos dar ainda que farol ali, cara. Vamos ver o que que tem lá, hein. Pega. Pega. Rapaz, que pedra louca. Não sei se isso aqui é pedra de gelo. O que que é? Hike é isso aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, tem mais pedra do que madeira, hein. Vamos lá. Rapaz, desenvolvedor tem que arrumar essa resolução desse jogo aqui, cara. Ficar nesse 600 e pouco aqui nisso aqui, tá por fora, hein. Isso aí é paia. Pô, tá aí a acesso antecipado, mas pelo menos a resolução tem que colocar aí uma decente, né. Rapaz, tem pedra pro bosta aqui, cara. Opa. Opa. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Opa, cachaça. O que é isso aqui? Rapaz. Mentos. Opa. Tem um negócio aqui, hein. Maçã do amor. Mais mentos. O que é aquilo lá? Opa. Depois nós vamos lá. Vamos ver primeiro aqui no farolete. Opa. Energia. Isso é bom, hein. Mais maçã. Mais cachaça. Bom, pelo menos de sede não morre, né. Nem de fome. Por enquanto. O que tem aqui é desenvolvedor. Ó. Vocês dão jeito de colocar aí uns móveis aqui, hein. O que tal? Isso aqui. Ô, louco. Vou pra cadeia. Bom, por aqui não é mais, né. Acho que o final é aqui, né. Mais comida. Mais mentos pra nós aí. O que é isso aqui? Metal. Barra de ferro, cara. Bom. Opa. Agora é água, hein. Vamos ver aqui no inventário aqui. Se for cafetar um fogo. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapaz, não tem nem botão de voltar, cara. ver se tem algum outro botão aqui de craft aqui. O C não dá craft. Tá achando estranho isso aqui, cara. Aqui, água. Duas águas. Banana uma. Congumelo nenhum. Maçã quatro. Isso aqui eu acho que é munição. Ó, tem um rifle, cara. Nem sei, cara. Tá uma loucura isso aqui, cara. Opa. Vamos inventar aqui. Vamos inventar aqui. Vamos ver se não, ó. Não dá pra fazer nada nisso aqui, cara. Opa. Dá pra colocar uma tocha aqui, cara. Não vou mexer com tocha agora, não. Vaza. Vaza. Opa. Como é que é? Como é que sai fora aqui? Left mount place. Coloca o que? Cancela. É isso aí. Bom, a tocha deu, né? Parede não dá. Esse catcher aqui, não sei o que é isso. Water catch. Tenda. Mais uma parede aqui. Workbench também acho que não vai dar. Preciso de 15 madeira. E esse aqui é um barco, ó. O heft, eu acho que... Eu acho que é um barco. Uma canoa. Sei lá. Bom. Vou ficar mudo aqui. Tá chovendo. Tá chovendo até adentro. Farol não sei por quê. Tá tampada. Vambora. Opa. Descer aqui, ó. O celular tá aqui cantando aqui também, ó. Querem participar da gravação. Fica quieto aí, celular. Vamos dar um pulo ali. Vamos ver o que tem ali. As nuvens tá aí, hein. Tá, come, hein. Daquele jeito, hein. A chuva não para. Olha o Ray Tracer aí, ó. Tá aí, ó. Ray Tracer. Vamos lá. Vamos lá. Bom, esse aqui é o tutorial, cara. Esse tutorial aqui tá frouxo, hein. Acho que depois eu vou entrar lá no outro. Lá no outro modo lá pra ver. Como é que tá. Quem sabe esse tutorial aqui que tá uma bosta. Bom, então aqui agora nessa bodega aqui. Agora só tem água por tudo quanto é lado aqui. Umas rochas aqui. E essas duas construções aqui. Parece construção de guerra. Militar, né. Rapaz, tô vendo um troço lá na frente lá, cara. Rapaz. É isso que eu tô pensando. Sim, é isso mesmo, rapaz. Um bizarro, cara. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Rapaz, escuridão doido aqui. Rapaz, o bicho vai me catar aqui, cara. Aí lá. Rapaz, que raio que é isso aqui? Tá nevando, cara. Rapaz, o negócio era neve mesmo. Eu tava zoando. Achei que não era neve. Mas como é que funciona isso aqui? É praia ao mesmo tempo? Neve? Tava na praia lá. O negócio tava com calorão doido. Agora já tá nevando? Rapaz, é um bizarro que tá vindo ali, cara. Eu não tenho arma, não tenho nada. Rapaz, tá igual o Michael Jackson dançando aqui, cara. Rapaz, foda aqui que não tem futuro não, cara. Rapaz, mas que loucura isso aqui, cara. A areia da praia aqui, cara. Tava um sol doido e agora tá nevando aqui, cara. Parece que as nuvens tá caindo aqui. Olha lá, os bichos ficam lá, ó. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Pelo que me parece, aqui é um bioma de gelo. Ou não. Bioma de neve. Rapaz, jogo doido, cara. Eu não consigo fazer nada nisso aqui, cara. Tentei fazer uma bodega. Olha lá, tem um vilarejo ali, cara. Vamos dar um pulo lá. Rapaz, o zumbi aqui, ó. O zumbi tá louco aqui, cara. Bom, é isso aí, cara. Jogar sem ter esse quadro, minha filha, ó. É só loucura. Vamos ver se não consegue entrar aqui nessa construção aqui, cara. Mas, ó. O negócio tá tenso aqui, mano. Acho que se eu entrar aqui eu vou morrer. Ui. O que é isso? Onde tá? Onde você está? Vou tentar entrar nessa casa aqui, cara. Opa, tem luz ali. Alguém aí? Rapaz, olha só aqui. O zumbi vai vir até de mim aqui, cara. Rapaz, de sede não morre nem não. Não morre não. Olha o zumbi vindo lá, ó. Seu rapaz foda aqui. Tentar esconder aqui em cima aqui, cara. Opa, munição de rifle, cara. Mais banana. Será que o bicho tá vindo? Será que tem um bicho aqui dentro? Acho que é aquele que tava rebolando ali embaixo, cara. Acho que é o rebolador mesmo. Rapaz, tem um baú aqui, cara. Uma barra de ferro. Mais chiclete. Cachaça de novo aqui. Um baúzinho aqui, cara. Rapaz, esse zumbi tá subindo aqui, cara. Ou não? Rapaz, o zumbi é burro pro bosta, cara. Que isso? Tô morrendo de fome? Vamos ver aqui. Bebe uma água aí, coma banana. Pronto. Resolvido, hein. Rapaz, o zumbi tá vindo ali mesmo. Eu não consigo pegar o item, não. Agora peguei. Rapaz, o zumbi é burro pro bosta. Não consegue subir aqui, não. Não tá de boa. Dá até pra sentar aqui e ficar apreciando. Pá. Aí, opa. Pera aí. Rapaz, o bicho tá vindo aqui agora. Ah, não consegue subir não, né. O que que tu tá comendo aí, filho? O que que tá mordendo? Ô, louca. Ô, seca. Tá doido, o que que é isso aí? Olha. Rapaz, tá vindo mais aqui. Eles não sobem aqui, ué. Rapaz, nossa. Começou. Vai que não, ué. Rapaz, começou aqui a honra. Deixa pra lá. Vambora aqui. Bom, então é isso aí, galera. Isso aí foi mais um survival que eu trouxe aqui. O jogo tá na Steam aí. Custando dois reais. Então... Tá em acesso antecipado. Vai com o jogo melhor aí. Não sei se tem esperanças não, né. Ainda não vi toda a mecânica do jogo inteiro, né. Poder entender, né. Esperar as atualizações. Depois eu vou entrar no outro modo lá e dar uma olhada. Talvez esse modo aqui... De... Ó, pode ter um tanque ali, ó. Um carro militar. Talvez esse modo aqui de... De tutorial é meio... Que é bugado assim mesmo, né. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!